Olá, amigas e amigas, eu sou o João Pedro Saliba e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, eu primeiramente queria desejar uma feliz sexta-feira santa, já ia falar sexta-feira 13, com o meu peixe no almoço. Isso aí, tá certo. Tomou o vinho no almoço? Só se for maior de 18 anos, aí tá liberado. Bom, espero que já dê para voltar com os vídeos todos os dias, 2h30 da tarde, 8h30 da noite, vamos ter esperança que isso aconteça. Hoje, João Pedro Saliba joga Mini World. Eu vou jogar Mini World. Pela primeira vez, eu nunca joguei Mini World na minha vida. Aí, tava um monte de pessoal jogando e eu, tá, vou jogar, mas vou gravar para o meu João Pedro Saliba joga, querida, né? Então, vamos lá. Toco para quando eu jogar, toquei. Aham. Esse daí eu acho que é um pouquinho cópia do Minecraft, hein? Tô achando, tenho certeza. Vou botar meu... o que que é? Não traga. Ah, tem que botar aqui. Fevereiro. Fevereiro. Bora. Fevereiro. Ano. Opa. É 2000... 2011. Entrar. Se não me deixarem entrar por causa da minha idade, é, tá bom. Tem chefe? Mano, isso daí é cópia do Minecraft. Eu não esperava que ia ser tanta cópia. Eu sabia que tinha uns gráficos, uns blocos parecendo Minecraft, mas eu não sabia que ia ser quase todo Minecraft, né? Mano, onde é que eu tô? Usei o controle para mover o personagem. Mano, gente. Olhar pra cima. Olhar pra baixo. É tão lindo aqui. Nova missão. Este é o quadro de missões. Nova tarefa... Nova tarefa estará disponível ali. Tá. Vou ir pra onde a seta tá mandando. Dá pra pegar... Pegar a madeirinha. Não. Não dá pra pegar a madeirinha. Oi. Oi, bloco de diamante. Tô tocando. Mantenha a pressão no bloco de cristal. Inventário. Velho, isso é uma cópia do Minecraft. Troca no item. Isso aqui é diamante. Que legal. Ah, mas Minecraft é muito melhor, né? Vamos combinar. Cacá, há muitas ervas portuárias ao corredor do lado. Você vai me ajudar a escolher alguns? Pode ser. Bora. Comida. Tá, pera. Vou seguir a menininha aqui. Opa. Opa. Lá pra comida. Comida. O que a gente chama de alimentar? Aqui. Ah, aqui trocou. Tá certo. Ovo de galinha. Tá legal. O que que é isso? Dá pra quebrar? Não dá pra quebrar. Pega a made... Pega a made... Não. Também não dá pra pegar a madeirinha. Tá. Mano, olha isso. Tem vida. Tem life. Eu tô no criativo. Vamos atirar pra ver. Ah, mentira que o jogo não deixa se atirar. O jogo não deixa se atirar. Que Minecraft fake. Oi. Tá precisando de alguma coisa? Dá pra empurrar? Vai. Vai nadar. Vai nadar. Vai tomar banho que tu tá fedendo. Vai. Vai. Fica aí. Dá pra pegar coi? Vou comer... Tocha. Dá pra pegar tocha. Não tá de noite, né? Então... Está ficando escuro. Monstros selvagens desaparecerão. Não podemos ficar muito tempo... Muito tempo sem os braços na mão. Vamos. Vamos pra casa. Nova aventura. Tá legal. Onde é que é a minha casa? Uou! Agora eu tenho que construir uma casa. Tá. Eu tenho armamentos. Equipa aqui. Equipa. 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 Tô. Gatão. E... Pronto. Agora sim. Bora. Agora sim, né? Pega a madeirinha. Madeirinha. Pega. Pega a madeirinha. Meu amor. Não vai embora. Preciso de madeira. Preciso de uma pá. E de escavadeira. Mano. O jogo é muita cópia do Minecraft. Eu tenho que fazer uma casinha. Pra mim. Tô com fome. Onde é que tá a minha comida? Deixa eu comer. Eu quero comer. Tô com fome. Tá. Ih, tá comi... Tô comi quase tudo. Só faltou uma. Pra acabar. Que droga. Quando eu sentir fome. Ah, mano. Não, 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 não. Eu não quero fazer uma série de mini-world. Não posso. Não quero fazer. Tem um Minecraft real. Ah, não. Por que que eu não tô indo com o machado? Não é rápido. Então eu tenho que construir uma casinha aqui no mini-world. Perfeito. Cadê? Eu tava construindo uma casinha aqui. A casinha me abandonou. Onde é que tá o bagulho? Ravina. Dá pra achar diamante? Onde é que tá o meu negócio, gente? Tem um monte de madeira solta por aqui. Aqui, aqui. Ó, isso é uma casinha simples. Não, isso é nada demais. O que é isso aqui? Potiveiro? Galinheiro. Tem galinheiro. Eu posso ter galinha? Eu vou pegar isso aqui. Uma espada pra enfrentar os monstros. Não tem? É que a mulher falou que tava escurecendo. Só que tadia. Tá, não sei se você percebeu isso, minha filha. Tá, cadê ela? Ela nem pra me ajudar, né? Pra ajudar a construir a casa. Até construir a casa sozinha. Num perrengue aqui. Chega a monstro. Ela reclama. Se é um loja. Olha onde é que os blocos vão parar, Deus. O que é aquilo lá? Peraí, agora eu vou ali ver. O que é aquilo, rosa? Ah, é plantinha, plantinha, plantinha. Pronto. Agora vai. Ah, sai o negócio. Caraca, minha casa tá muito escrota. O que é isso aqui? A semente? Lentilha. Volta pra tua aguinha. Aqui vai me atrapalhar, então... Vai pra outro canto. Cadê? Não peguei o negócio. Ah, lamentam. Tem que ir lá em cima pegar o negócio. Que isso, gente? Cana de açúcar fe... Ah, cana de açúcar! Bloco de terra. Dá pra pegar bloco de terra? Não tem pá, né? Que isso? Isso é uma ovelha. Eu botei. Ele tá querendo me bater de volta. Eu pressionei. Ai, meu life fica ali. Agora que eu tô vendo. É que a minha webcam tá atrapalhando. Pronto. Aqui, meu webcam tá ali. Ali, minha fu... Ah, então deixa a câmera aqui, o animal. Então, eu tô com 100 de fome. Não, eu tô com 100 de satisfeito. Eu quero dar uma mineradinha. Isso daqui é a lã, né? Só pra deixar bem claro. Lã. E carne. Eu quero fazer outra cama. Então, eu vou matar aqui. Tem outra aqui. Eu vi outro. Oh, mais duas. Ótimo, perfeito. É agora que os dois vão querer me bater e eu tô ferrado. Deixa eu ver se com o machado dá mais dano. Ah, dá, claro. Pelo menos eu tô conseguindo comida também. Cadê tu? Quero de tatu. Eu vou. Eu vou. Isso, eu vou. Eu vi. Ali. Creio. Ele me bate? Oi? Vai pra lava. Vai pra lava. Ah, não tem como pra lava. Eu morro na lava? Se eu vim aqui eu perco todos os meus itens? Depois eu faço o teste. Eu quero minerar pra ver se eu acho... Pra ver se eu acho diamante, ouro, ferro, essas coisas. Eu vou precisar. Até que não é tão... Até que não é tão chato o menu world. Até que tá me entretendo. Que isso, maluco? Ó aqui, galinheiro. É que tem coisa aqui que o Minecraft não tem, né? Tipo, bússola. Bússola não deve tá. Não deve ter, né? Porque aí eu já me perdi. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Tá lá. Pega a madeirinha. Pega a madeirinha, madeirinha, pega. Pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Vou precisar de madeira. Preciso de uma pá de escavadeira. Não sei se tem escavadeira, gente. Que puro. Vou pegar uma madeira aqui. Vou precisar de madeirazinha pra construir uma casinha aqui no meu new world. Ó, já tem que tá saindo. Eu não acredito que eu tô falando isso. Meu machado quebrou. Tá porra, mano. O machado quebrou. Deixa eu ver. Tem como... Não tem crafting. Ah, construir aqui, tá. Uma madeira eu faço. Ah, que meleca, gente. Vou reproduzir um vídeo. Não, sai. Que isso? Simone Simaria, não? Isso daqui é graveto? Barro de madeira é, tá. Isso daqui eu vou precisar. Faz esse negócio. Como é que eu vou encantar? Dá pra encantar? Ah, ela tem duração, sim. Qual precisa fazer o machado? Só consegue fazer o machado. Construir. O que que é isso? Tocha. Barra de madeira. Eu preciso de barra de madeira. Eu preciso de barra de madeira. Eu já tenho no meu inventário. Ah, já tenho 28. Então, tá bom. Então, já tá legal. Agora, eu pego... O que que eu faço? Não sei construir. Os crafting são diferentes. O que é isso aqui, gente? Tem essa barra de madeira pra me defender. Credo. Vamos ver se tem alguma coisa pra minerar aqui. Espero que tenha. Muito improvável que tenha, né? Mas eu vou tentar. Rocha? Como assim rocha? Bom, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi muito divertido esse João Pedro Seliba Joga. Gostei bastante. Provavelmente eu vou fazer uma série. Porque eu gastei 30 e poucos reais pra jogar Mini World. Eu gastei 39 reais no Minecraft pra jogar Mini World. Não. Então, já vou desinstalar. Então, se inscreve no canal. Deixa seu like. Um beijo e até amanhã. Até amanhã às 12 e meia da tarde e 8 e meia da noite. Fadão!